Há um ano o Vitória cumpriu o risco de fechar as portas, as palavras foram do Sr. Presidente. Ouvido a estar, esse risco foi completamente iluminado? Neste momento, esse risco já não existe como existe há um ano atrás. Mas continuámos a ter que fazer sacrifício e temos que levar o compromisso que assumimos. Nós reestruturámos uma dívida enorme, nós não temos ainda as contas fechadas mas estou convencido que vamos conseguir fazer um abaixamento do passivo, importante, agora no feixe das contas. Oportunamente a gente vai divulgar, ainda temos as contas a serem feitas. Eu julgo que será um número interessante, é um valor interessante, mas a dívida é tão grande que ainda falta muito, ainda temos muito para pagar. E nós assumimos compromissos com as pessoas que acreditaram em nós, aceitaram reestruturar a dívida, temos muitos anos à nossa frente para cumprir com aquilo que assumimos com as pessoas que acreditaram, as entidades que acreditaram, e isso vai-nos custar sacrifícios. E isso tem que estar à frente de tudo, porque se nós não formos capazes de ser credíveis aos olhos de quem confiou em nós, não nos adianta ambicionarmos ganhar troféus, não adianta de nada, porque tudo vai ruir rapidamente. Se não se importa o programa de detalhe a ordem, ainda que é algo leve, como é que foi o caminho para chegar a ele? A vitória que conseguiu menorizar esse esforço, por via de quê? Essencialmente de muito, como dizia há pouco, de uma dose grande de racionalidade, sacrifício de muita gente, que percebeu que tinha que nos dar algum tempo para nós podermos ter condições para cumprir com as obrigações que tínhamos com essas pessoas. Tivemos que reestruturar o passivo, fazer acordos com todos os credores, para reestruturar o passivo que tínhamos. Tivemos que fazer um corte enorme, drástico, em termos de gastos, gastos de fornecimento de serviços externos, de custos de contexto, de massa salarial. Ainda temos muito para fazer. Ainda vamos ter, durante esta época, que fazer mais abaixamentos. Provavelmente serão um pouco simpáticos, mas vamos ter que os fazer. Tivemos que prescindir de alguns nomes, porque não éramos capazes de conseguir suportar uma massa salarial tão grande. E fazer apostas na juventude, noutros valores emergentes. E que, felizmente, conseguimos escolher bem. E acabou por nos trazer a este ponto de algum sucesso relativo, diria. Mas de algum sucesso. É importante, obviamente, para o caminho que o Globo pretende percorrer, estamos tudo mais próximo, são importantes estes recentes encaixos financeiros. Estou a reportar que não só às transferências destes jogadores, mas também ao encaixe como o EFA, o próximo prêmio da Taça de Portugal. Sem dúvida, sem dúvida. Claro que todos estes valores somados nos trarão aqui uma capacidade de fazer face a algumas situações que temos que resolver, que ainda têm a ver com a época que estamos a terminar. e programámos a próxima época com uma outra perspectiva mais otimista. Nós vamos fazer... Estamos a construir um projeto que visa apostar essencialmente na formação, que queremos que, tendencialmente, seja uma aposta em atletas portugueses. Eu digo, tendencialmente, porque nós não conseguimos fazer, de um dia para o outro, uma aposta só em jogadores portugueses, mas queremos afirmarmos num projeto que seja, essencialmente, aposta em produto nacional. E queremos dar este exemplo ao futebol português. Sempre a corressores. Exatamente. Há pouco falamos da reestruturação de algumas dívidas, eu coloco-lhe muito diretamente a esta questão. Gostou-lhe, de algum modo, ter de fazer este negócio com o bem-fim? Vamos ver. Custa sempre muito ter que prescindir de ativos de valores, neste caso, atletas que foram formados aqui e que a gente os sente como fazendo parte da família, não é? E ninguém gosta de ver os nossos familiares partirem. Mas, e por isso, nessa perspectiva, custou-me imenso, custa-me imenso, embora o assunto ainda não esteja encerrado. Há um princípio de acordo, como eu tenho dito, ele ainda não está encerrado. Mas nós somos gente digna, somos pessoas que, como eu disse, honramos os nossos compromissos. Queremos ter sempre, estar sempre de cara levantada e olhar de frente para todos. Não está encerrado porque os jogadores valem mais do que a dívida, é isso? Não, não é por isso. Nem sequer queria fazer essa análise. Essa análise já foi feita e julgo que fizemos a avaliação correta. Não é um assunto que devo discuti-lo aqui numa entrevista. É um assunto do foro muito interno da SAD, do clube da SAD. Essencialmente, custa-me, e custa-nos a todos nós, haver a partir a quatro jovens em quem depositávamos esperanças num futuro risonho, num futuro próspero em termos desportivos. Mas vamos ver. Nós temos que resolver os problemas. Não nos adianta de nada querer enterrar a cabeça na areia como avestruz. Temos que olhar para os problemas de frente, encontrar soluções, desenhar soluções e avançar. Não há outra forma de resolver a situação. O caso de Soudani foi um dos mais vítulos que teve para resolver? O Soudani foi uma situação também, diria que, relativamente complicada. Eu tinha a consciência de que podíamos ter feito um negócio melhor se tivéssemos feito uma construção de outra forma. Se tivéssemos podido ter a sorte de ter mais tempo para fazer as coisas. Mas, infelizmente, o tempo é coisa que nós não temos, não temos tido. Continuámos ainda a não ter. Eu espero que, no curto prazo, a nossa realidade mude e possamos ter alguma tranquilidade para gerir estes processos. Mas, infelizmente, não tínhamos. Tínhamos uma pressão de tesouraria enorme. Precisávamos de fazer encaixes financeiros para, como eu digo, para honrar os compromissos. E, portanto, fizemos aquilo que era possível fazer. E eu acho que, apesar de tudo, não é assim... Não é assim... E era urgente a própria resolução do processo com o Asas-Flef? Era muito urgente resolver o problema com o Asas-Flef. Eu, quando digo honrar compromissos, estou-me a referir também a essa situação. A situação do Asas-Flef era muito delicada para a Vitória, porque nós estávamos a dias de ter uma condenação da FIFA. Estávamos a muito pouco tempo de ter uma condenação da FIFA, que seria dramático, eu digo, seria catastrófico para a Vitória. Ia-nos... Ia implicar a perda de pontos. Ia-nos impedir a inscrição na Liga Europa. Ou seja, no fundo ia implicar o fecho do clube. Mas isso pode ter a certeza. Se nós tivéssemos uma condenação da FIFA, nós tínhamos que fechar o clube no dia seguinte. Não tenho dúvidas nenhumas disso. E, portanto, isso obriga-nos a ter uma perspectiva muito de curto prazo e lançar mão daquilo que temos e fazer, dentro daquilo que temos, fazer o melhor que é possível. E eu estou convencido que o que fizemos foi o melhor que era possível fazer. Há algum processo de dívida que seja premente resolvido? Resolvidas estas questões, resolvida a questão com o Benfica, nós temos as coisas agora reestruturadas e pacificadas. Acho que, a partir de agora, podemos gerir com alguma tranquilidade. Também há o inverso. O Vitória é creador. Ah, sim. O Vitória é creador de alguns clubes. mas nós temos que ter esta consciência de que, quando pedimos ajuda a outros clubes que podiam ter reclamado e criaram-nos dificuldades muito complicadas, não o fizeram. Eu acho que o Vitória deve também ter alguma compreensão para com esses clubes. Que é isto do lado de lá. Exatamente. E tendo sentido a dificuldade, também colocar-se um bocado do lado de lá e dar algum tempo. Não digo que o Vitória possa estar aqui sentado à de eterno, à espera que venham aqui bater à porta dizendo-nos, bem, cá estamos nós para resolver. Mas dar algum tempo, negociar e dar a oportunidade a quem tem obrigações para connosco de poderem cumprir num prazo razoável. Acho que temos que ter esta dignidade. O capital social já foi aumentado? O capital social da SAD já foi aumentado por parte do acionista Mário Ferreira. Vai ser comunicado aos sócios por via oficial. Estão a ser tratadas as questões burocráticas e ilegais. E, portanto, vamos informar os acionistas do aumento de capital que foi feito. Já não é de um milhão de euros? Já não é de um milhão de euros neste momento. Está satisfeito com o envolvimento de Mário Ferreira com o clube? Ele tem mostrado... Estou, estou... Ele está... Está até uma paixão quase inusitada para quem está a tampar. Sim, mas ele está muito entusiasmado pelo projeto e desde que era que continua assim durante muito tempo. Ele próprio revelou que tem uma costela sportinguista. Mas quem o tem visto e quem o viu no Jamor dificilmente diria que ele alguma vez não foi outra coisa que não vitoriano. E, portanto, eu estou... Eu estou muito... O Vitória também na taça do Portugal foi importante no sentido de ele não perder este ano. Eu estou convencido que veio que veio reforçar. Embora eu me pareça também que se ele não tivesse já envolvido e convencido de que tenha aqui gente séria à frente do do projeto e que o Vitória é um clube interessante que pode trazer alegrias e, portanto, que ele gostando de futebol quer estar também associado a um projeto com esta valia que não tenha desde o primeiro momento que não se tenha entusiasmado com o Vitória. Mas, de facto, este dia 26 de maio é de ter acrescentado ali uma dose importante de vontade de continuar connosco. Antes disso, ele já tinha sugerido que o projeto do Vitória é um projeto de longo prazo que irá até 2022, que foi essa a data que ele designou. Isto é de algum arroz, não é? Sim, ele fez essa referência a um projeto a longo prazo porque nós tínhamos feito uma reunião de perspectivar o futuro a longo prazo, médio e longo prazo, e explicarmos-lhe aquilo que é a nossa perspetiva para a próxima década. Portanto, uma década em cima de 2012, é 2022 e, portanto, é o ano em que o Vitória fará 100 anos. Portanto, tudo isto tem uma feliz coincidência e, pronto, ele acabou por falar um pouco, fazer referência a esse plano que temos de médio e longo prazo. Mas, quando fez referência a esse plano, disse que era um plano para tornar o Vitória vencedor, em artigo? Sim, ele é, por natureza, um otimista. E eu que estou aqui na gestão do dia-a-dia, embora sendo também um otimista, tenho que refriar um pouco este otimismo e trazer uma dose muito grande de racionalidade e ter uma perspetiva mais conservadora na forma como vou gerindo o processo. Percebo que ele, estando fora da gestão do cotidiano, se possa permitir este entusiasmo e esta dose otimista, que eu acho que, no fundo, também nos faz falta um pouco. Percebo que ele queira, nomeadamente, ver o Vitória na fase de grupos da Liga dos Campeões? Que ele queira ver o Vitória Sim, claro. Claro, sem dúvida. Claro que esse será um sonho. Da forma como eu vejo que ele vive o futebol, ele gosta, verdadeiramente, de futebol, e ele estar envolvido num clube em que ele tem uma participação e um envolvimento e estar envolvido a esse nível, com certeza que será bastante aliciante para ele. Sejamos mais racionais, por porventura não, para a próxima temporada o Vitória tem forças a ser mais ambiciosa. Vai participar na Liga Europa? Não, o Vitória tem que o Vitória tem que continuar a ser muito consciente. Tem que ter a consciência de que participando na Liga Europa tem responsabilidades, não tem que se envergonhar do que quer que seja. Mas não pode fazer má figura? Tem que fazer a figura que for possível fazer. Sinceramente, eu não sei o que é que fazer má figura. Depende do que nós tivermos. não sei que equipas vamos defrontar. O que é que é fazer má figura? Vamos ver, se tivermos uma equipa constituída essencialmente de jovens, portugueses, que se vão bater provavelmente com equipas muito mais artilhadas, com orçamentos várias vezes superior ao 10, 20 vezes superior ao nosso. O que é que é fazer má figura? É não empatar? É não ganhar? Não sei. Não sei. Sinceramente, eu acho que limitarmo-nos a achar que... Eu acho que é uma perspectiva muito... Sinceramente, se me permite, não leva mal. É muito redutor nós pensarmos que não temos que fazer má figura. Fazer má figura, para mim, é... Temos que fechar o clube. Isso é que é fazer má figura. Mas ainda assim, e olhando, por exemplo, para a Liga, retirando agora o olhar da Liga, olhando para a Liga, o Vitória já está em condições de se poder alavancar um objetivo mais ambicioso na próxima temporada? Abel, vamos continuar a ter uma perspectiva muito realista. Veja bem, este é o mesmo discurso que eu tinha há um ano atrás. E com este discurso nós fizemos o trabalho que fizemos. Tivemos sorte, é certo, eu já disse, mas eu acho que fomos capazes de não deixar ficar mal aqueles que acreditaram em nós. E tínhamos este discurso lá atrás. Dirão alguns, bom, mas ficámos em nono e andámos o ano todo a pensar que podíamos ter ficado num quinto lugar. Vamos ver, para quem começou a dar como absolutamente prioritário salvar o clube e manter-se na primeira liga, ter feito uma época a sonhar com um quinto lugar ficando em nono, eu acho que devemos nos sentir todos felizes, sinceramente. e é esta perspectiva que nós temos que ter de alguma, de refriar alguma ambição em termos de tabela classificativa, ver aquilo que é o nosso dia-a-dia. Agora, há uma coisa que eu concordo, temos que pôr exigência em tudo que fizemos. Tudo que nós fizermos aqui no Vitória, seja nas contratações, seja no empenho que pomos nas competições, temos que fazê-lo com muita exigência. Aí é que nós não podemos chegar mal, aí é que nós temos que ter orgulho no que fazemos. A seguir, o que vier a seguir tem que ser o resultado deste trabalho e se o fizermos bem temos grandes probabilidades de conseguimos fazer boas coisas. Se o fizermos mal temos probabilidades que as coisas corram menos bem. E eu acho que é por aqui que nós temos que ver, por este prisma que temos que ver o trabalho. a fazer. O orçamento para o futebol vai subir ligeiramente? Não. Nós vamos, estamos a tentar ou manter ou reduzir um pouco o orçamento de futebol. Essa redução terá objetivamente a ver com a despromoção da equipa B? Em parte poderá resultar da despromoção da equipa B, embora isso não seja totalmente líquido, como eu já disse. Ainda não é? Não sei, vamos ver. Eu ouço em alguns locais referências a dificuldades por parte de alguns clubes. Eu não sei se as têm, se não têm, se vão conseguir ultrapassá-las. Portanto, vamos aguardar e vamos ver. Mas alguma economia pode resultar daqui sem que isso possa significar que o projeto que começámos fique em causa. há aqui algum déficit em termos de competitividade, nós vamos ter que o compensar, vamos ter que ser criativos como fomos no passado, por forma a balançarmos, a contrabalançarmos isto. E, portanto, alguma economia poderá vir daqui, a vir deste facto. Mas mesmo ao nível da massa salarial, nós queremos fazer uma construção que nos permita ainda conseguir alguma economia. O projeto não pode depender de individualidades, mas é um projeto que necessita, ainda necessita de Rui Vitória. O projeto foi construído com a participação ativa de Rui Vitória. Eu já disse isso e não seria justo nem honesto que eu não o dissesse. Ele esteve desde o início comigo a delinear o projeto e ele faz todo o sentido que ele continue no projeto. o projeto como fomos capazes de perceber foi pensado de modo a que não assentassem em nomes, em heróis, em individualidades, como disse, porque eu acho que o sucesso passa mais por termos um coletivo envolvido e acho que acabamos por provar isso. O Rui Vitória faz todo o sentido que continua neste projeto por aquilo que fez e por aquilo que demonstrou que é capaz de fazer e pelo envolvimento que acabou de ter com tudo com toda esta nossa realidade foi interpretou-a percebeu-a foi capaz também de a transmitir de fazer de relé faz todo o sentido que continua no projeto mas vamos ver nós somos realistas o futebol é dinâmico mas hoje neste dia nada indicia que hoje nada indicia que as coisas é ele que está a trabalhar connosco na preparação do próximo época de forma proativa de forma empenhada portanto é assim que conto que tudo continua e nessa preparação ele já sabe que vai ter de formular o plantel sim já sabe a aventura mais do que pretendia sim não mas ele já sabe porque isso já foi ele está agora a gozar uns dias de férias mas antes de partir nós já tivemos reuniões já preparámos o trabalho de casa alguém está a fazer o trabalho de formiguinha mas tudo foi pensado já nesta perspetiva e com o envolvimento total dele portanto não há surpresas nenhumas no dia que ele chegar as coisas estão a ser feitas com aquilo que é a nossa a nossa perspetiva e o que é também a perspetiva dele o plantel que vai perder os três homens da frente por exemplo Valdeiro Ricardo e Solano nós no início da época perdemos outros e aqui ou ali íamos ouvindo alguns a dizer epá mas isto vai ser um descalabro estou a falar há um ano atrás o Vitória vai descer de divisão esta gente está toda doida não sei o que epá e eu sempre disse vamos ter calma porque não vamos morrer de véspera vamos ter calma vamos ser responsáveis vamos ter alguma paciência vamos ter capacidade de sofrer e vamos esperar pelos resultados e hoje é igual as notícias que tem vindo ao público inicia um bom negócio com o Valdeiro será assim? há vários clubes interessados no Amido de facto temos o Vitória já começa a ter algumas condições para fazer valer um pouco o trabalho que fez da valorização do seu plantel portanto de facto temos aqui algumas propostas de alguns clubes estamos a refletir estamos a ponderar sobre as vantagens as desvantagens dos vários pontos de vista e ainda não tomamos nenhuma decisão isso poderá possibilitar por outro lado evitar a saída de outros com certeza sem dúvida sem dúvida o Douglas é é um valor importante é um valor importante que faremos tudo que estiver ao nosso alcance para o preservar mas assim como faremos relativamente aos demais temos a ideia absolutamente clara de que estes jogadores todos eles têm um valor por si só e cada um tinha o seu papel no conjunto no coletivo mas vamos ver as propostas surgem relativamente a uns primeiro do que relativamente a outros e os timings são estes não são outros e a gente tem que lidar com os timings conforme eles são agora não tenha dúvidas que esta pontuação que fazemos e que fizemos nas transferências nos negócios falando assim em português mais claro foi sempre na perspectiva de permitir tão cedo quanto possível duas coisas conseguir dois objetivos honrar os compromissos financeiros e estabilizar o coletivo que restasse e esse essas são as premissas são as duas premissas essenciais que temos sempre em cima da mesa quando temos que decidir uma proposta de transferência neste caso do Aldé ou do outro Acredito na possibilidade do Ricardo e do Tiago Rodrigues permaneceram no Vitória encastados com o Porto AES então Os jogadores progrediram bastante estou convencido que cresceram bastante está de facto em cima da mesa essa possibilidade mas é um assunto que tem que ser conversado com o clube que é depender do terreno do Porto pois é depender do terreno do Porto há dossiês que não estão fechados desse lado do futebol clube do Porto e portanto no momento O Vitória terá prioridade na eventual cedência é isso? O Vitória terá sempre prioridade na cedência desses jogadores isso ficou acalculado E ficou acalculado também a eventualidade do Vitória de se ver outros jogadores do Porto Eu vou me referir Abel Abel o nosso projeto não passa eu já disse não passa muito por aí vamos fazer vamos fazer uma construção como disse tendencialmente nacional embora tenhamos a consciência de que não é possível fazê-lo do dia para a noite mas temos que ser realistas nós vamos ter que como dizíamos há pouco nós temos um projeto há 10 anos sabemos o caminho que queremos percorrer não conseguimos fazer não conseguimos fazer um salto de um dia para o outro de um ponto para o outro lá longínquo vamos ter que fazer a construção sabendo aquilo que queremos aquilo que queremos fazer e o que vamos fazendo não comprometa o objetivo final dentro deste padrão que está construído nós vamos caminhar é a última questão e vou recordar esse seu lado pragmático e muito racional mas vou ouvir este ano e esta é uma questão muito sentimental no fundo vou ouvir este ano está apaixonado pelo Vitória eu acho que estive sempre apaixonado pelo Vitória mas é o sentimento diferente hoje o sentimento de vamos ver o sentimento que tive que tive no início é diferente daquele que tenho hoje mas é a diferença tem a ver com no início havia angústia exatamente é ter diminuído por um lado a angústia ou seja aquela parte de sofrimento que a responsabilidade trazia hoje está um pouco mais aliviada e foi compensada por uma alegria que vem deste resultado que tivemos e da alegria que fomos capazes de dar a tanta gente e tudo isto dá-nos uma perspetiva de algum otimismo que facilita um pouco o trabalho e portanto se me pergunta e isso significa que está mais apaixonado apaixonado quando andamos apaixonados sorrimos mais de facto se calhar eu hoje sorrio um pouco mais do que sorria lá atrás há duas praças que podem ilustrar esses momentos particularmente diferentes atrás disse o Vitória corre o risco de fechar as portas há uma semana um pouco mais de uma semana disse o Vitória tem mais cartas para dar sim sim hoje o Vitória tem um pouco mais o baralho na sua mão já consegue ver um pouco mais o jogo do que vi há um ano atrás há um ano atrás tínhamos uma incógnita muito grande tínhamos eu tinha um compromisso de de entrega total de empenho de pôr em cima da mesa tudo o que eu sabia dedicação total ao clube mas certezas ninguém as tinha e hoje já conseguimos levantar um pouco mais o véu a ponta do véu como se costuma dizer e ter alguma alguma tranquilidade sim um pouco mais de tranquilidade tínhamos um pouco mais tínhamos um pouco mais